Vocês precisam crescer saudáveis e dar muitas flores. Quando estiverem livres dos fungos, vão alegrar nossa vida com as suas cores. É verdade. Algumas das suas folhas estavam murchas e precisavam de cuidados, eu sei. Mas a vida é cheia de altos e baixos. E o que podemos fazer? Apesar de tudo, a gente tem que levantar a cabeça. E dessa forma, também podemos ser um exemplo. Cercan. Esse é o terceiro jardim que eu visito. Que lindo. É muito bonito. Bom, eu já terminei. Tenha um bom dia, viu? Eu só vim pra falar com você. Eu tô com pressa. Eda. Eda, só me escuta, vai. Eda. Acha mesmo que o que o Khan fez não vai ter consequências? Eu só quero que me escute. Você continua competindo com o Khan, né? É por isso que os dois se dão bem desde crianças. Vocês competem pra ver quem destroça o coração de uma mulher mais rápido, é isso. E foi por isso que eu decidi vir aqui, porque eu quero consertar o meu erro. Eu não te pedi pra vir. Eda, será que dá pra parar só um minuto e me ouvir? Eu não quero. Eu pegando. Eu não tenho mais nada.